O Centro de Educação e Interpretação Ambiental do Corno de Bico, na Freguesia de Vascões, acolheu uma das iniciativas que fez parte do projeto Realizar Poesia, promovido pelo Município de Paredes de Cora, uma projeção audiovisual e multimédia desenvolvida pelos alunos da É Pra Mi. Este ano envolvemos-nos mais e foi bom, porque eu também não tinha muita noção de como é que se faziam as projeções. Foi bom também a parte da língua, porque também melhorei o meu inglês, de certa forma. Para mim esse projeto foi bom, muito bom, para mim, para a nossa turma, tanto na área técnica que nos envolve, porque aprendemos muita coisa, que tens o som, o vídeo, edição, filmagens, materiais novos de trabalhar, e para mim foi muito bom. Achei o resultado muito ótimo, muito... valeu o esforço, valeu o sacrifício e as horas dadas para o projeto. Portanto, não é a primeira vez que assistes a uma projeção deste género? Não, não. Já fizeram uma primeira projeção em edifícios da vila, foi na Casa Cultural e na Câmara. Esta projeção multimédia está inserida num projeto que é, para a Mi, está a desenvolver com uma escola de França. O segundo ano de projeto, de facto, que iniciou ano passado, é fruto de um intercâmbio entre Senon e Paredes Coura, com os municípios que são germinados, já há oito anos, quase nove, a esta parte. E, portanto, a autarquia fez-nos esse desafio, para nós participarmos com uma escola de França, portanto, com o Cláudio Janzé, para participarmos neste projeto, que é muito baseado numa educação pelas artes, de uma forma geral, e pela cultura. E nós, claro, que tendo esta área também de formação na escola, desde logo agarramos o projeto. Durante o projeto Realizar Poesia, houve ainda conversas, peças de teatro, concertos, projeção de vários filmes e exposições.